Arrastão no sol nascente. O crime aconteceu no trecho um da cidade, às seis e meia da manhã. Veja as imagens. Quatro homens armados com facas aparecem correndo com os objetos furtados. A imagem realmente impressiona, eles correndo ali por essa rua, entre as casas, levando os objetos. É hora do personagem da notícia. Aqui no Cidade, eu converso com a mãe de uma das vítimas, ela não quer ser identificada. Boa noite, senhora. Muito obrigado pela sua presença aqui ao meu lado. O que sua filha contou pra senhora? Boa noite, Henrique. Ela chegou por volta de seis e meia da manhã na parada, né? Sair pra outro lugar, né? Aí ela foi pra parada. Daí, ela ficou do outro lado, aí o anjo desceu, aí passou pro outro lado, né? Como que tinha um monte de gente na parada, né? Aí ela foi pro outro lado. Ela e mais outra pessoa da amiga, né? Aí foi pra lá. Quando, mais ou menos, umas seis e trinta e cinco, mais ou menos. Aí eles quiserem subir pelo meio da pista, né? Só que elas também não deram muita ideia, né? Aí, quando já chegou perto dela, já chegou, perdeu, perdeu, passa o celular, passa a bolsa e tudo, né? E os outros já começaram a pegar os outros pessoal, né? Ela falou assim, não, meu celular não. Aí ele levantou uma faca pra ela, né? Aí a roça que tava do lado dela falou assim, não, entrega o celular, entrega, entrega. Aí ela foi, entregou o celular, o celular ainda caiu no chão ainda. Eles pegaram e desceram pra baixo de novo e entraram nessa rua que tava de margem. E daí, o pessoal ainda foi atrás ainda, só que não conseguiram pegar, porque é perto do córrego, né? Então, eles já se recuaram pra dentro do córrego e a gente já não mais viu mais eles. Alguém se machucou, senhora tem notícia? Sua filha, por exemplo, ela está bem? Tá bem, tá bem. Ela só ficou, tipo, meio que traumatizada, né? Ontem mesmo ela não dormiu. Ela, tipo, dizendo ela que quando ela fechava o olho, ela viu o cara levantou a faca pra ela. Então, a galera ficou, tipo, meio traumatizada, né? Mas hoje ela já tá bem melhor, já. Mas ninguém se machucou, não. Só o susto mesmo. O trauma, né? Foi, acho que foi umas seis pessoas que foram assaltadas na parada. Seis pessoas no total. E eles levaram celulares e o que mais? Dinheiro também das pessoas? Do certo ao outro dia. Ele levou o celular, levou as bolsas, mochilas. Da minha filha mesmo e da vizinha, eles levaram mochilas. As bolsas, os outros pessoas levaram bolsas, né? Quem não tinha bolsas, eles levaram o celular. O pessoal geralmente fica na parada. Como a gente sabe que o pessoal fica com o celular na mão, geralmente, né? Olhando horas. Então, eles saíram catando. Já quando na entrada da rua, que eles entraram pra se recuar lá pra dentro do córrego, o pessoal que vinha na rua, eles saíram catando o celular. Vendo as imagens que eles saíram catando. De três pessoas na rua, eles já cataram o celular. É muito importante. Mas é o que a senhora disse. As pessoas ficam ali agoniadas na parada e acabam ficando ali com o celular na mão. O ideal é que se esconda esse celular pra criar um pouco de dificuldade, pelo menos. Mas, graças a Deus, ninguém reagiu. Porque a vida, a senhora sabe, vale muito mais. Um celular, trabalha, 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 trabalha e compra de novo. A vida... Exatamente. A vida não dá. Me diga uma coisa. A senhora acha que é gente da cidade mesmo ou é gente de fora? Eu creio que seja daqui de perto mesmo, porque você sabe que tem aqui o trecho dois, aqui o pé do Pinheiro, né? Então, eles vêm de lá pra cá, pro outro lado, né? E já tem muito... Um tempo desse já aconteceu outras vezes. Não foi só essa vez, não. Já vem acontecendo há várias vezes. Não foi só essa vez, não. Porque eles vêm fazendo arrastão. Geralmente é por esse horário. Um tempo desse foi uma amiga minha. Quase no mesmo lugar, só que foi um pouco mais pra cima. Por faca também. As facas é enorme. É tipo um facão que eles arranjam, né? Entendo. Então, é uma região realmente mais violenta. Já vem acontecendo isso. E nós vamos trabalhar no Disque Denúncia pra achar essas pessoas. Eu vou pedir até o Sidney que... Sidney, por favor, dá uma paradinha aí. Na hora que eles passarem na sua frente aí, Sidney. Segura um pouquinho pra chamar a atenção das pessoas. Olha só, gente. Quem conhece, reconhece. Ajude a polícia a prender esses homens nas próximas horas. É muito importante que você ajude a polícia nessa investigação. Lembrar também que receptação é crime. Se estão te oferecendo um celular aí por um preço mais camarada, cuidado. Você pode ser preso por isso. Tá bom? Disque Denúncia 197. Senhora, muito obrigado pela entrevista da senhora. Melhores dias aí pra senhora, pra sua família. E na medida do possível, depois de tudo isso, um bom carnaval pra senhora. Tá bom? Obrigada. Abraço. Não é fácil. Vira e mexe, como ela disse, esses arrastões acontecem lá no Sol Nascente. Vira e mexe, como ela disse, esse arrastões acontecem lá no Sol Nascente.